Se eu fizer aqui, por exemplo, um tratamento de estrias, que eu administro na região intradérmica, posso fazer atividade física? Vai fundo. Quero efeito depósito? Não. Não quero. Vai acelerar a absorção? Não. Não tenho ali uma vascularização tão eficiente assim. Você está me entendendo? Qual que é o objetivo? Agora, em nenhuma situação, aí quando eu falo nenhuma, é nenhuma. Você deve deixar de orientar o seu cliente a não receber sol na região onde você administrou a substância. Por quê? Substância localizada e geralmente sofre uma oxidação muito rapidamente. Então, vai enegrecer a pele da pessoa e dificilmente você tira essa mancha.